Carlos Filho Salve tio Chico Seu lindo, beijo seu lascado Beijo, obrigado Tio Chico, me ajuda aqui, esse vídeo vai ser mais Tenho certeza que você vai fazer Um caminho pro inferno Eu tenho um amigo aqui Que ele quer fazer o caminho mais rápido Dele pro inferno, sabe? E eu sei que ele te acompanha Eu gostaria que você mandasse uma mensagem Pra ele Ele tá tirando a habilitação de moto Não sabe andar de moto ainda Tá tirando, tá aprendendo E ele já quer logo Começar com um Hornetão, tio Chico Um Hornetão Ele fala que se ele não comprar uma Hornet Ele vai comprar uma Z900 Como primeira moto Eu sei que ele te assiste, tio Chico Explica pra ele Que ele tá comprando a passagem dele pro inferno Beijo, seu lindo Um beijo, Carlos Filho Carlos Filho, você é uma pessoa iluminada Diferente de mim Você é um ser iluminado Você é um ser do bem Diferente do tio Chico Que muito pelo contrário Você quer defender seu amigo Você quer que seu amigo viva Você não quer perder um amigo Enquanto eu Eu faço a campanha Agora mudei Eu agora farei a campanha Vou continuar a campanha O caminho mais rápido pro inferno Incentivando as pessoas A irem logo pro inferno Mas irem sozinhas Então, Carlos Filho Seu amigo Ele quer literalmente Dar pó em Hornetão Com Hornetão Hornetão Duas coisas Primeiro Porque ele vai gastar aí Mais de 30 mil reais No Hornetão A moto velha Né? Moto velha já Ele vai ter 50% de chance De pegar uma moto Toda bagaçada Na realidade Quando se fala em Hornetão Vamos botar 70% Né? 50% não Vamos aumentar aí Essa margem Porque Hornetão É um clássico É um clássico Então aí vão aumentar Essa margem aí Pra 70% de chance De ele se ferrar De ele comprar uma moto Toda desgraçada Então já tem esse ponto aí Que ele já vai ter 70% de chance De pegar uma moto Lascada Toda detonada Perder 30 mil reais Né? Aí E vivendo isso Mesmo que ele pegue Essa moto Sabendo 70% de chance Ele tem aí 70% de chance De um motor travar No meio De um De um De um De um pau No outro Hornetão Aí o motor trava Ele vai virar Superman Porque a moto para Ele fica Ele Ele voa E vai virar Superman E depois ele vira pastel de carne Aí vem A tese do Faz o plano de saúde Faz um plano de vida Inclusive a BNP Seguros Ó a corretora Tá aqui Ó na descrição BNP Meu patrocinador Tem plano de vida É sério Tem plano de vida Para você que está me assistindo Que quer aí O caminho mais rápido Para o inferno Tem a BNP Seguros Que tem seguro de vida Então por que você não faz logo Seguro de vida? Já deixa logo sua família em paz Você quer comprar um Hornetão Nem tirou carteira Não sabe nem andar de moto Quer pegar logo um Hornetão Ou um Z900 Já faz logo seguro de vida Porque se você for para o inferno Já não dá trabalho para a família Né? Ou se você virar um vegetal Ficar na cama lá Darth Vader Só que lá veja estando Parado Com as máquinas Aí depois de alguns meses Eles desligam os aparelhos Vai ficar muito caro Aí você já deixa a sua família bem Porque vai receber uma bolada De seguro de vida Faz seguro de vida Entre em contato com a BNP Seguros Renan Ou Jonas Tá aqui Manda o WhatsApp Faz logo seguro de vida Já deixa tudo pronto Paga o sisteminha lá Que eu sempre falei Com a funerária Já deixa tudo pronto Paga logo o gavetão Já paga logo O paletó de madeira E lembre-se das choradeiras Né? As choradeiras lá Tem que já deixar tudo pronto Para fingir que elas gostam de você O amigo lá do Carlos Filho E também Se você quiser pagar Amante de mentirinha Já paga para fazer O terror lá no velório Já deixa paga Aquela amante de mentirinha Amigo do Carlos Filho Eu amava todo amigo do Carlos Filho Aí a família Ai meu Deus Tem amante Aí você lá no inferno E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado É a nossa um membro Com a se ver Legenda Adriana Zanotto